Agora a continuação do vídeo anterior, já pegamos o energético aqui, ó, voltando pra abastecer a galera aí, tá de ressaca no sábado, que se perdeu nos trago, vamos lá aqui, ó, energético aqui, ó, daqui a pouco aí, ó, chegando o Camiladron, bem gelado pra galera, vamos lá, na corrida, ó. Agora voltando a gravação, né, que tem que dar uma pausinha básica, indo comprar aqueles copos de 500, pra galera, né, depois ver o vídeo ali, curtir. Agora comprado o copo aqui, ó, vamos abastecer aqui, vamos pegar o gelo aqui no freezer aqui, temos gelo, ó, abastecer os copos, ó, não esquece de compartilhar e curtir o vídeo pra chegar a um milhão de visualizações aí, eu quero um milhão de visualizações nesse vídeo. Tamo aqui, ó, abastecido aqui, ó, o gelo, ó, pra aquele energético bem gelado, né, que 100%, mais gelado que esse não tem, quero dar um ajustezinho na câmera pra ficar melhor o foco, né, vamos lá que vamos abastecer os copos aqui, tamo saindo, já tá saindo energético aí que a gente tá esperando aqui, ó, o primeiro energético aqui, ó, ó o Boca. Aí, ó, aí, ó, vamos lá, bem gelado, energético aí, ó, tamo filmando aqui, ó, vai sair mais um aqui, ó, mais um energético lá com a guria do Finura lá, a Bruna, né, tamo filmando, ó, energético, ó, segue a página ali, curte e compartilha, ó, a Bruna aqui, ó, aí. Ê, energético bem gelado, ó, SPT, ê, é, eu que tenho, hein, ó, vamo lá, ó, curte e compartilha aí na página, tamo gravando aí, ó, iuuhu, vamo lá. Tá vendo a gravação de antes, aqui, ó, energético saindo pro corredor agora, vai um energético aí, ó, energético eu que tenho, ó, vai, energético. Tá vendo? Tão gravando aqui, ó, nos corredores. Energético eu que tenho, ó, vamo lá, energético eu que tenho, ó, vamo lá, energético eu que tenho, ó, vamo lá, energético eu que tenho, ó, vamo vender aqui pros guris energéticos, ó, bem gelado. Tá saindo a gravação aí, ó, vamo lá, energético, ó, eu que tenho, ó, bem gelado, ó, a energética... Uh, ó, energético, né? Vamo lá, energético, ó, vamo lá, energético, ó, pega aí, vamo lá. Vamo lá, transmitindo aqui, ó, camelódrom, ó, vamo lá, vamo lá, transmitindo aqui, ó, camelódrom, ó, vamo lá, vamo lá, corredor mais ou menos cheio, energético eu que tenho, ó, bem gelado, ó. Agora eu não esbarrei ninguém Seguindo aí Vamos lá, seguindo a gravação Vamos lá, curtir e compartilhar Um milhão de visualização Que é nesse vídeo E vamos ver o dali energético Seguiu o sábado